Queridos, eu quero falar um pouco com vocês, à luz desse texto, sobre a graça salvadora, a graça de Deus salvadora. Se você estudar as religiões, todas as religiões têm a palavra amor, todas as religiões têm a palavra misericórdia, todas as religiões têm a palavra bondade, todas as religiões têm a palavra Deus, mas só o Evangelho tem a palavra graça. Graça, graça é um termo exclusivamente do Evangelho, da fé cristã, graça é o favor imerecido, benevolente, de Deus, às suas criaturas, em especial ao seu povo. Se nós não entendermos a graça, nós não entendermos a nossa fé, nem o Evangelho, nem conhecemos a Deus, temos que entender que tudo o que existe, e tudo o que acontece dentro da existência, é obra da graça, graça, é favor de Deus, vem da bondade de Deus, é presente de Deus, não só vem de Deus, que até aí você pode acreditar, mas vem como presente, vem como uma dádiva, por exemplo, respirar, é uma obra da graça, você não pagou pelo oxigênio, você não produziu o oxigênio, Deus por sua graça nos concede ar, um sol que se põe e nasce todos os dias, ilumina a terra, aquece a terra, faz todo o processo com as plantas, é uma obra da graça, é graça de Deus o sol brilhar sobre nós, precisa entender isso, chuva que cai, da onde ela vem? Quem a fabrica? Vem e rega o solo, e rega as plantas, para que elas nos dão de comer, chuva é obra da graça, é presente de Deus que banha a terra, que irriga a terra, a fim de que os homens mortais se alimentem, é graça, por isso que temos que agradecer, por isso que Paulo fala para agradecer, um copo de água que você bebe, é graça, viajar de carro de Franca, São Paulo, 400 quilômetros, com trevos, cruzamentos, pistas simples, pistas duplas, ir e voltar, sem sofrer um acidente, passando por centenas e milhares de carros na ida e na volta, não é porque você dirige igual a Ayrton Senna, é graça, que te conservou na ida, te conservou na volta, mas espera aí pastor, mas são minhas mãos que dirigem, é graça, que dá reflexo a essas mãos para que dirigem, é graça que dá o pensamento para você coordenar a sua direção, é graça, tudo isso vem da graça de Deus, que capacita, que dá a você recurso, condição para dirigir um carro, e que livra você dos dezenas e centenas de possíveis acidentes, que você poderia ter tido, não foi sua capacidade, foi graça, nesse momento agora, pode ter uma artéria sua, que vai ser entupida, e você vai ter um infarto fulminante agora, sem você saber, a graça de Deus, está desentupindo essa artéria, e dizendo, não, hoje não, hoje Ele não vai morrer, e ela deixa você viver, é graça, é graça de Deus, você está sentado aí, você lembra daquele dia? Que dia? Naquele dia, naquele lugar, naquele lugar, você estava fazendo aquilo, lembra? E está vivo, graça, graça, que você não foi pego, graça, você não está preso, graça, você não ter tido uma overdose, graça, você não ter sofrido acidente, lembra daquele dia? Eu lembro dos meus, eu lembro os apertos que eu passei, eu não estou preso, nem morto, nem tomei um tiro, nem fui esfaqueado, nem tive overdose, sabe porquê? Graça, graça. Eu não sou melhor que os meus amigos que estão agora presos, não sou melhor que os meus amigos que agora estão debaixo da terra mortos, não sou menos criminoso que Ele, mas o quê que me livrou? Graça. Se não fosse a graça, a polícia tinha me pego, o tiro tinha me acertado, a droga tinha me matado, o quê que me pediu? Graça. A misericórdia, o favor de Deus, dizendo, ainda não. Agora, você quer ver graça, ainda maior? O parto da minha mãe, é, foi um sucesso, eu nasci, mas o quê que tem? Graça. Não ter morrido no sexto mês de gestação, não ter morrido no sétimo, o parto ter dado certo, e o cordão umbilical não ter me enforcado, e eu ter morrido no parto, graça. Graça. Eu ter vindo à luz? Graça. Como é que não agradece? Ó, quer ver isso aqui? Ó, graça. Andar, é graça. Mexer as mãos, os dedos, graça. Isso tudo é graça. Nós tivemos essa consciência, por isso que eu tenho um pouquinho, eu acordo todo dia, eu falo, glória a Deus. Porque é um milagre eu ter acordado. É um milagre. Eu falei, eu estou vivo, porque se Deus não quisesse, nem a capacidade de acordar, eu tenho. Ouvi o coração batendo. Toma, toma, toma. Meu Deus, meu coração está batendo. Graça. Isso é graça. É presente que Deus vai dando assim, que não tem como contar. a cada segundo na nossa vida. Graça. Quem não se lembra de algum dia na vida? Pastor, aquele dia quase. Quase pegou. O médico disse, por um dia, mais um mês, mais um... Se eu estivesse lá, aquela... O que é isso? Graça. Esse um dia, esse milésimo, essa coisa, esses... Aquela, que você diz, quase, ah, se não for, quase, graça. Esse quase aí, graça. Graça de Deus. Nós estamos vivos. Agora me fala, por que que a gente é tão arrogante? Mas assim, a gente não é pouco, a gente é muito arrogante. Por que que a gente é tão soberbo? Essas verdades que eu estou dizendo, deviam nos fazer as pessoas mais humildes do planeta Terra. E as pessoas mais gratas a Deus, a botar o botão de uma camisa, é graça. Porque tem gente que não consegue. Caminhar até o vaso sanitário e voltar com as próprias pernas, é graça. Poder sair de viagem, dar um beijo nos filhos, e voltar, e ouvir eles dizer, papai, você chegou, é graça. Porque pode ser que eu vou, beijo, e não volte mais para vê-los. Mas quando Ele me concede voltar e ver o rostinho deles, graça. Deveríamos ser gratos. Deveríamos andar nas ruas e compadecer dos outros. Ao saber que é tudo por graça. Deveríamos parar de gastar dinheiro à toa. Deveríamos honrar e amar mais e melhor a esposa, o marido, os filhos. Porque é tudo graça. Não é que algumas coisas são, e as que são, são poucas. Todas as coisas são graça. E são profundamente, obras da graça. E Ele nos concede, essas porções de graça. Toda hora. Todo tempo. Você quer ver uma coisa? Porquê que Deus colocou paladar? Porquê que a gente não come igual boi, mato, ou cachorro, ração? Porquê que não deu alimento só para sobrevivência? Uma coisa só, que você faz todo dia. Mas Ele colocou textura no alimento, suco na carne. Ele colocou tons nos doces. Graça. Não precisava colocar sabor. Faz um produto que só dá sobrevivência. Você partia um pedaço de churrasco. Você poder comer um pernil assado. Uma laranja, uma mexerica, uma maçã. Gostos, sabores, texturas. Graça. Acordar de manhã e olhar no prato. O café é graça. Isso tudo é graça. Permitir que tenhamos formas, beleza, aparência, olhos com cores distintas, cabelos, corpos. Graça. Já parou para pensar? Graça. Sabe qual é a maior graça ainda? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que é isso? Graça. O Criador nos fazer e colocar suas digitais, sua essência, seus atributos morais. E fazer nós não seres inertes, inanimados ou irracionais. Mas com razão, vontade e emoções. Graça. Isso é graça. Isso não te comove? Não te constrange? Quer ver outra coisa? Morar no Brasil. É um país livre. Pode professar sua fé livre. Pode fazer culto às oito, pode fazer culto às cinco da manhã, pode fazer culto às dez. Pode fazer um dia, pode fazer dez. Pode fazer um por dia, pode fazer dez por dia. Pode pregar dentro da igreja, pode pregar fora da igreja, pode pregar no caixote, na praça, num banco. Pode... Graça. É graça. Graça. Paz livre. Podemos professar nossa fé livremente. Oh irmão. Agora veja a graça de Deus, em outros nuances. Com relação a nossa existência. Nossos pecados. Veja no Éden. Deus cria tudo perfeito. Céus e a terra em seis dias. E no sexto cria o homem. E dá o Éden para ele cultivar. E dá uma ordem. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toqueis. Porque o dia que comer do fruto, certamente morrereis. Você conhece a história. O homem desobedece. Eu vejo nesse texto, nesse trecho de Gênesis 3. Uma das maiores manifestações da graça de Deus. É um versículo, é uma passagem extraordinária. O homem, o que que a Bíblia diz? Ela come do fruto e dá ao homem. Descobre que estão nus. E percebendo a presença de Deus no jardim. Se escondem. Nus. Pelados. Sua vergonha foi exposta. Eu vejo Adão e Eva. Eu vejo eu lá. Você. Frágeis. Desnudos. Pecadores. Correndo de vergonha de Deus. Tremendo. Desesperados. Fracos. Pecadores. E ele diz, Adão, onde estás? O que que Deus tinha que fazer? Como ele disse. Matá-los. Mas a Bíblia diz, que Deus mata um animal, e com a pele do animal, costura, e faz vestes, e os cobre. A vergonha da sua nudez. Com o que Deus cobriu Adão e Eva? Com as vestes do animal, pastor. Não. Ele cobriu-os. Com a sua graça. Ele poupou eles. Vem cá meus filhos, que eu vou esconder a vergonha da nudez de vocês. Eu vou cobrir a nudez de vocês. Graça. O Senhor não os matou, o Senhor os poupou. E o Senhor vestiu eles, da graça. E os poupou. Ah, se não fosse a graça. A graça. A graça. A graça. A graça. Amém.